Certo? Então como vocês estão gostando desses vlogs de instalação, hoje a gente trouxe um processo um pouco diferente que é a certificação. Esse carro aqui a gente ainda não tem ele certificado, ele é o Jimny da Suzuki e o veículo que é manual não tem piloto automático. Então o que a gente está fazendo agora é certificar pegar sinal do freio, pegar sinal do acelerador, montar o equipamento e depois já disponibilizar para vocês esse equipamento. Então vem aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Victor está aqui, ele já mediu o sinal do freio do veículo, já está cadastrado lá na nossa planilha e agora a gente já sabe qual é o conector do pedal. Nós temos esse conector aqui na nossa sede, na nossa fábrica e agora a gente vai fazer o que? Medir os sinais do pedal do acelerador para saber se ele é equivalente de algum carro ou se ele é específico somente para esse modelo. Então acompanha mais um pouquinho aí que vocês vão ver esse processo todo. Esse processo que a gente está fazendo aqui é um levantamento para futuras atualizações que vão vir aí no mercado, para facilitar mais ainda a instalação do equipamento. Então ele não faz parte da necessidade para a certificação do equipamento, tá? Ele é só para um banco de dados do nosso proprietário. O que está fazendo aí, Felipe? Então, enquanto o Victor está lá implementando o chicote, a gente está preenchendo a parte da tabela, ficou horrível aqui porque eu dei zoom, né? Mas a parte da tabela onde tem os conectores, então a gente determina qual é a sequência de pinos e coloca aqui. Então vários carros utilizam o mesmo conector, mas nem sempre a sequência é igual. Então por isso que a gente precisa levantar carro a carro. Esse é o processo de certificação que a gente tanto fala. Às vezes vem clientes nossos que tem carros que a gente sabe que funciona, que é equivalente, mas a gente ainda não pôde testar aqui na fábrica. Por isso que a gente não libera a venda ainda quando é online e o pessoal nos procura. Então por isso que é tão importante a gente ter parceiros aqui na volta que nos trazem o carro. Esse carro veio através de um parceiro nosso, novo. Então pessoal, agora a gente vai para a parte de teste. O Victor já finalizou o chicote. A gente deixa ele pré-pronto, já que é a parte de teste, para depois finalizar o chicote. Então vamos lá. Qual é o procedimento que você está fazendo agora, Victor? Estou pegando o sinal do freio aqui antes de botar o chicote lá. E onde é que o chicote vai conectado? Hã? Onde é que o chicote vai conectado? No pedal do acelerador. Certificação concluída com sucesso. E aí pessoal, a gente está agora dando uma volta aqui de teste do equipamento. Então a gente está agora no modo econômico e a gente vai dar uma volta. Bom, depois esse controle vai ficar para o cliente instalar onde ele quiser, onde ele quiser posicionar, né? Agora a gente só vai dar uma volta e eu fiquei com controle na mão aqui. Agora olhando aqui a parte da comunicação está ok. A gente consegue ver até mesmo a temperatura, a temperatura do motor, a temperatura do ar admitido. Como esse carro tem snorkel, ele vai tender a ficar com a temperatura fria da admissão, né? Então não vai aquecer tanto. E agora que eu vou passar para arrancar no modo esporte. Mudou a resposta? Será? Vou ligar o piloto. Vai acelerar aí. Ligando o piloto para testar. Já pegou a velocidade. E ela está mantendo a velocidade. A gente consegue ver aqui também, ela está mantendo 53 km por hora, que é o que está selecionado. Pisa no freio para verificar. Pisa no freio, desativou. Vamos retomar de novo para o 53. Retomando para o 53. Funcionando ok. Vamos diminuir. A 50. Vem até diminuindo aos poucos. E vou apertar agora 4 vezes aqui, para ir para 54. Para 54 km por hora. Funcionamento majestoso. Perfeito. Isso aí. Então agora a gente está no modo econômico. Eu vou passar primeiro pelo controle para vocês verem. Original do carro. Sport. Super Sport. Agora eu vou voltar para o econômico. Agora eu voltei pelo aplicativo. Super Sport. Sport original e econômico. E a posição do pedal do acelerador estava a mesma. Isso aqui faz bastante diferença nesse carro. E aí pessoal. Certificação encerrada. O carro já está sendo liberado para o cliente. A gente só está desenvolvendo mais umas coisas aqui. Então se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o gostei aqui. Não custa nada para vocês. Compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve que você vai receber novidades como essa. Que eu estou trabalhando agora aqui. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.